Oi pessoal, eu achei importante gravar esse vídeo, principalmente para quem tem filhos. E nessa semana eu estou trabalhando os sentimentos e as emoções em diferentes turmas. E eu entrei numa turma pela primeira vez e fui conversando com eles, fui desenvolvendo um trabalho. E na metade da aula, o adolescente veio falar comigo e falar assim, a minha mãe pede para eu sorrir mais, mas eu tenho uma dor muito profunda dentro de mim. E eu não consigo, é difícil para mim. E aí fui conversando com ele, fui tentando entender, ele relatou outras coisas também, de que quando ele fala as pessoas não entendem ou acho que é bobagem. E quando ele foi para o recreio, eu fiquei observando a relação dele com a turma. E se ele não tivesse me contado aquilo, olhando ele brincando, eu jamais iria imaginar o que está acontecendo com aquela criança. E isso eu venho acompanhando já, principalmente nos últimos anos. Como tem aumentado o número de crianças com depressão, com crise de ansiedade, com vários outros problemas emocionais. Antes de vir aqui para a Amazônia, lá em Florianópolis, eu já percebia isso, eu falava, olha gente, os adolescentes precisam ter mais atenção, precisam de alguém desenvolvendo um trabalho com eles, alguém que fica mais próximo deles, porque senão as consequências podem ser muito tristes. E aqui, desde a minha chegada, os alunos que eu conversei, os atendimentos que eu fiz, e você ouvir tantas histórias, e dizer assim, o que está acontecendo? A gente precisa acordar para isso. Se o teu filho quer só ficar no quarto, não quer sair do quarto, isso é preocupante. Se ele quer viver só naquele mundo virtual, isso é preocupante. Se ele não quer mais socializar, isso é preocupante. E é importante também que quando esse adolescente, quando essas crianças falem também que não sejam julgados, né? Para que eles consigam, quando tem os problemas deles, eles consigam compartilhar, eles consigam ter a confiança de dizer, não, eu posso contar que eu não vou ser julgado. Porque é muito sério o que está acontecendo na nossa sociedade. E para piorar, olha tudo o que está acontecendo no mundo. Só que as coisas parecem que já são banais, a vida está perdendo a importância. O que o outro sente, o que o outro tem para falar, não é mais importante, não tem tempo para isso. Ou custa dinheiro olhar para isso, né? O quanto vale uma vida? Qual a motivação que o jovem tem, onde o tempo todo, um está julgando o outro, está condenando, está dizendo o que é certo, o que é errado, o que você tem que fazer. Sendo juízes da vida, de histórias que não conhecem. E o que antigamente chocava as pessoas quando um aluno entrava fazendo horrores dentro de uma escola. Parece que hoje em dia, assim, ah, nossa, olha o que aconteceu, vai, vida que segue. E se a sociedade não olhar para isso, esse número vai aumentar cada vez mais. Eu espero que essa minha fala possa, de alguma forma, ajudar alguém. Porque quem está em contato direto com crianças e adolescentes e quem está aberto para ouvir o que eles têm para falar, nossa, vocês não imaginam o quanto eles estão precisando de ajuda. Então, vamos lá.